Fala pessoal, hoje tem mais um vídeo de unboxing aqui no canal, de review, aquela coisa que vocês gostaram que eu fiz com a carretilha Mas agora eu estou atendendo o outro lado da moeda, que é os pescadores de molinete Sim, a gente comprou um novo molinete para pescar pirarara, molinete parrudo gigante e a gente vai abrir aqui Então não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar muito conteúdo como esse legal de equipamentos e também de pescaria e natureza Que a gente tem o forte aqui no canal Então bora abrir isso aqui, bora para o unboxing e bora começar o vídeo sem mais demoras Pessoal, mais um item aqui que veio da China O pessoal está gostando dessa saga aqui de coisas da China, se vale a pena ou se não vale Estou colocando a prova e estou gostando, tá? Então, ó, mais um equipamento aqui legal Vamos lá, meti a tesoura aqui Ó, muito bem embalado, tá? Ele sempre vem com pástico bolha e tudo mais E eu comprei da mesma marca, se eu não me engano Será que é? Nem me lembro, mas faz duas semanas que eu comprei, tá? Então, ó, o bichão é esse aqui, ó Fishing real, professional Aqui, ó, modelo 6000 Então eu peguei o 6000, que é uma molinete grande para aguentar mesmo as pirararas E os peixes de couro em geral que batem, né? Então, ó, essa é a caixinha, ela vem num plástico bolha, vem embalado muito bem E vamos abrir para ver do que se trata isso aqui, né? Isso aqui é uma surpresa até para mim Como será que é, bichão, ó? Olha só a beleza disso aqui, cara Meu pai amado Eu não esperava que era tão bonito Olha o tamanho dessa manivela Bom, vamos apertar aqui, né? Apertar aqui que ele trava Cara, o que eu mais gostei já de primeira foi isso aqui, ó Essa manivela aqui, ó Para você ter uma pegada para recolher o peixe de couro, ó É coisa sensacional Eu adoro essas molinetes que tem coisa grande para você manusear na hora de brigar com o peixe E, ó, vou falar para você Pensa num negócio que é macio, ó Ele vira para os dois lados, né? Porque está destravado aqui, ó Ação na trava Aí agora é só para frente Cara, olha que coisa de louco, nego Olha só Isso aqui eu estou impressionando até agora O tamanho dessa manivela, ó Que você pega aqui mesmo Para poder fazer o gatilho para você pescar peixe de couro Ó, um molinet de 6 mil, tá? Aqui está a capacidade de linha que ele aguenta, ó 0,50 ele cabe 100 metros É... Eu esperava que coubesse um pouco mais Então essa foi a primeira coisa que eu não vi Então, uns 7 mil eu acho que caberia melhor Mas 0,50 a gente consegue se virar com as piraradas Com 100 metros ou tacar 0,60 também Mas isso não é problema Isso aqui a gente vai se virar Primeira vez que a gente está comprando Ele serve para uns peixes de couro em pesqueiros menores E, cara, eu estou impressionado com a beleza disso aqui, bicho Ó Ele tem 5.2.1 de recolhimento Ó Ó o barulhinho que ele faz Isso aqui se deixar abertinho aqui, ó Eles são ponto a ponto Isso aqui é muito importante no molinete É muito gostoso, ó Deixa liberado para você ouvir o som da pirarada puxando O som dos peixes de couro Sensacional Tem a trava aqui Para a sua manivela girar tanto para frente Quanto para trás Mas isso aqui eu não gosto de usar muito Então eu travo Dá para você tirar a manivela e trocar de lado Em um molinete muito top Muito macio, cara, ó O material dele é um aço bem forte Um aço inox Então, ó Ele deve ser bem resistente Deve aguentar as pancadas E vai servir para a gente pescar peixe de couro Numa boa, cara Já estou ansioso para testar isso aqui, ó Essa manivela aqui Cara, sensacional Não tem nem o que falar Vamos pôr ele aqui um pouquinho E ver o que tem na caixa aqui, né De informação Aqui está em inglês Não, ele não vai ter em português Ele só tem a capacidade de linha aqui, né Do modelo Dos modelos, ó O modelo 7000 Ele cabe 100 metros 0,55 Então já cabe um pouquinho mais É um molinete Fishing Reel, né Dessa marca aqui Então é top pra caramba Essa manivela aqui Eu vi que é o diferencial deles Tem rolamento para tudo quanto é lado E, ó Não tem mais muita coisa Para a gente ver aqui, né Ele só tem aqui, ó Algumas identificações De rolamento E As coisas de descrição em inglês Eu que não manjo muito, né Depois eu vou pegar um tradutor E ir explicando conforme foram os vídeos, né Mas pelo que deu pra ver aqui Ele tem um super drag, né Um sistema de drag De freio Muito forte Como eu vi no site Então, ó Intensive drag power, né Muita força Intensiva Nesse drag aqui De pressão Para o peixe tomar linha, ó Se você apertar aqui, ó Ele gira bem duro, ó Então você consegue ter um controle grande do peixe Então Essa é a máquina que eu comprei agora Um molinete, né Muita gente pesca de molinete Que é inscrito no meu canal Eu vou usar isso aqui Para pescar peixe de couro Mas, ó Pelo modelo aqui Dá para você pescar tambas Na massa de fundo Muito bem, cara Ele parece se adaptar muito bem Então, ó Mais uma dica boa aí Os links eu deixo no comentário E mais uma coisa legal Aí, para tunar isso aqui Colocar uma linha grossa Aí você vai na primeira divisão fishing Garanta aquela linha top Garanta uma vara de pesca top Que também tem para molinete agora lá Com suas boias Giradores, anzóis Para montar o kit Com esse cara aqui, ó Certo? Então esse foi o vídeo de hoje Um unboxing, né De novo Com um reviewzinho A gente vai colocar isso aqui a teste E vai trazendo para vocês Nos próximos vídeos Mas, ó Uma máquina De molinete Para a gente estar pescando peixe de couro Bom, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Mais um unboxing Seguido de review Com uma coisa que veio da China Que às vezes A gente compra para experimentar Para testar Que não é muito caro Esse cara que se eu não me engano Foi R$80 Não é um custo muito caro E você faz uma pescaria divertida com ele Eu tenho certeza Assim como está sendo com a carretilha Tudo demais? Tamo junto E até a próxima Tchau 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 Tchau